A gente também tem o decreto-lei, que também era um outro regulamento feito pelo presidente da república, e aí também foi substituído pela medida provisória. E a gente tem as emendas constitucionais, pessoal. Vocês sabem que a Constituição Federal é rígida, então é difícil você alterar a Constituição Federal, mas é possível alterar, ela não é imutável. Mas tem um procedimento mais complicado. A gente teve uma emenda constitucional bem recentemente, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi uma emenda constitucional, passou duas vezes na Câmara dos Deputados, duas vezes no Senado Federal, não tem sanção presidencial, mas alterou a Constituição Federal. Então essas são as emendas. A gente tem os decretos, que são atos do chefe do poder executivo, tem função também de regulamentar. Então a gente tem, por exemplo, a gente teve uma medida provisória, que é a medida provisória 936, que é aquela que determinou a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e redução salarial. Aí veio depois, não veio um decreto, veio uma portaria, mas é mais ou menos a mesma coisa, que é o poder executivo explicando como que isso deveria ser cumprido, colocando todas aquelas regras, tá bom? Então, essa seria mais ou menos a ideia do decreto, é para regulamentar alguma coisa. O decreto legislativo é a mesma coisa, só que é feito pelo Congresso Nacional. A gente tem resoluções, que são questões mais internas, tá? Tanto das casas legislativas, dos tribunais também fazem resoluções. E a gente tem as portarias, que também são bem parecidas com o decreto. É a própria administração pública que faz essa regulamentação de um determinado direito. E para poder finalizar esse pedacinho, a gente tem a jurisprudência consolidada. Pessoal, quando a gente fala em jurisprudência consolidada, a gente está falando, basicamente, que um tribunal está criando uma norma jurídica. Como vocês devem saber, e aí a gente está entrando um pouquinho em direito constitucional, mas é necessário, a gente tem a separação dos poderes. A gente tem o poder legislativo, que tem a função principal de estar criando leis, e a gente tem o poder judiciário, que tem a função principal de aplicar essas leis. Só que o poder judiciário, ele acaba por substituir o poder legislativo em alguns aspectos, de criar algumas normas, por meio da consolidação da jurisprudência, né? Então, como que isso funciona? Você tem, por exemplo, vou dar um entorno de exemplo, que é mais fácil. Vamos supor que no direito do trabalho, você tem determinado assunto que está sendo muito questionado na justiça. Está sendo julgado, está sendo julgado. Os juízes de primeiro grau, na sua vara do trabalho, estão julgando de uma forma. Quando recorre para o TRT, o TRT está julgando daquela forma. Chega no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, o TST está julgando também daquela forma. Aí o TST fala, peraí, vamos resolver essa parada aqui? Cria-se uma jurisprudência consolidada, coloca um texto, e aquele texto passa a ter força normativa. É basicamente isso? Agora, tem vários tipos, tá? Você tem, por exemplo, as súmulas vinculantes do STF. Essas realmente têm força de lei. Elas são vinculantes, são de cumprimento obrigatório por todo mundo, pela administração, pelo poder judiciário. E você tem súmulas dos tribunais, do STJ, do STM, do TSE. E você tem, do TST especificamente, orientações jurisprudenciais, e também tem assúmulas, tá? Então, basicamente isso seria a jurisprudência consolidada. TESPO, 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 TASPO, TESPO. TESPO, TESPO, TESPO. Transcrição e Legendas Pedro Negri